Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Participe conosco de mais um estudo dos valores de Cristo Através dos Evangelhos Estamos identificando quais foram os valores de Jesus Cristo Durante o seu ministério Ao final de cada estudo, somos desafiados a confessar Esses valores como nossos também Hoje falaremos sobre o valor que Jesus Cristo deu ao amor Encontramos nos Evangelhos o registro dos diálogos Que Jesus teve com diferentes pessoas durante o seu ministério De três anos aqui na Terra Você nunca parou para pensar qual seria a sensação De estar frente a frente com Jesus Conversando com Ele Isso seria fascinante por vários motivos Certamente seria uma experiência marcante E que transformaria nossas vidas Mas seria mais impressionante e marcante Se pudéssemos ter esta conversa frente a frente com Jesus E poder observar o amor dEle exalando de suas palavras Do seu olhar, de suas atitudes E tudo isso à medida que percebêssemos o amor Que as pessoas lhe dedicavam Um teólogo muito conhecido certa vez foi questionado Qual o pensamento mais profundo que já passou por sua mente? Depois de tocar os dedos por uns 30 segundos Aquele gesto típico com as mãos que a maioria dos teólogos e filósofos faz A típica posição do pensador Então ele respondeu Jesus me ama, Jesus me ama Assim a Bíblia diz Apesar de simples Entendemos a profundidade desta afirmação Se compreendermos o valor que Jesus deu a si mesmo Vimos que Jesus era Deus em carne E seu nome, conforme a profecia que anuncia o seu nascimento Seu nome era Emmanuel Que significa Deus conosco No Evangelho de João aprendemos Que no princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Jesus era Deus em carne Em um corpo humano Ele era Deus em carne e osso Se isso for verdade, eu creio que é Então tudo que se aplica a Deus Aplica-se também a Jesus Cristo Deus é luz E Jesus diz que Ele é a luz do mundo Deus é amor Então Jesus Cristo é o amor encarnado Deus em carne e osso Então é isso? Você já leu os textos da Bíblia que declaram explicitamente que Jesus amava as pessoas? Eu gosto particularmente da história do capítulo 11 do Evangelho de João Duas irmãs É, duas irmãs, Marta e Maria, tinham um problema O irmão delas, Lázaro, estava doente Na verdade, segundo o original grego, ele estava muito doente Poderíamos dizer que o caso dele era preocupante Grave Por isso elas mandaram um recado para Jesus E o recado dizia assim Senhor, aquele a quem amas está doente Que maneira boa de descrever alguém, hein? Jesus, aquele a quem amas está doente Que coisa incrível, não? Para elas era óbvio que Jesus amava Lázaro O irmão delas Por isso elas quiseram contar para Jesus que Lázaro estava doente E o fizeram com estas palavras Aquele a quem amas está doente Você já conhece a história, né? Sabe que Lázaro acabou morrendo e que Jesus chegou para o seu velório E é até possível alguém dizer Bom, mas ele chegou até atrasado para o velório, né? Chegou atrasado para o velório também Fato interessante é que Jesus nunca chega atrasado Ele chega exatamente na hora certa Mas o capítulo 11 de João Conta que quando ele chegou E ficou sabendo que Lázaro estava sepultado Enfim, Jesus chorou Esse é o menor versículo da Bíblia Jesus chorou E a palavra grega para chorou aqui Indica que foi um choro com soluços O que demonstra como a fé de uma pessoa pode ficar enfraquecida Diante de uma situação de morte de algum ente querido Você pode dizer Puxa vida, mas até Jesus chorou Exatamente O texto bíblico relata que as pessoas comentaram Vejam como ele o amava Porque esta palavra grega para chorou que lemos aqui Jesus chorou Significa que ele chorou soluçando Triste Mas você conhece a história Jesus chamou Lázaro para fora da sepultura Lázaro ressuscitou No Evangelho de Marcos no capítulo 10 Lemos a história de um jovem rico que correu até Jesus para conversar com ele É provável que você já conheça essa história Ele perguntou a Jesus o que teria de fazer para conseguir a vida eterna E Jesus respondeu Vocês conhecem os meus mandamentos, não? E você conhece meu mandamento, né? E citou alguns dos mandamentos referentes às pessoas com quem nos relacionamos E aí então aquele jovem rico disse Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência Então Jesus respondeu Falta-lhe uma coisa Os primeiros mandamentos que Jesus citou para aquele jovem Tinha a ver com o nosso relacionamento com o próximo Mas o que Jesus falou a seguir tem a ver com o nosso relacionamento com Deus Jesus disse Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Tudo isso poderia ser resumido numa frase Deus em primeiro lugar E isso tem a ver com os mandamentos que comandam o nosso relacionamento com Deus O rapaz tinha negligenciado esses mandamentos O dinheiro era o seu Deus e Deus deve ter o primeiro lugar na nossa vida As palavras de Jesus caíram pesadas sobre aquele rapaz Que se virou e foi embora triste Porque era dono de muitas propriedades Jesus rejeitou aquele jovem Eu conheço um teólogo, um estudioso da Bíblia Que acredita que aquele jovem Voltou depois de avaliar os prós e contras E ele acabou seguindo a Jesus Segundo esse teólogo, esse jovem foi João Marcos O autor do Evangelho de Marcos E se você lhe perguntar se ele realmente acredita nisso Ele vai justificar Dizendo que no Evangelho de Marcos Aparece uma pequena observação sobre esta conversa Que não aparece nos outros Evangelhos É um detalhe simples Um pouquinho antes de Jesus dizer para aquele jovem o que lhe faltava Marcos acrescenta assim Jesus olhou para ele e o amou E aí disse Falta-lhe uma coisa Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Esse teólogo questiona Como Marcos poderia saber deste pequeno detalhe Lendo essa história nos Evangelhos Percebemos que os apóstolos presenciaram esta conversa Mas de longe Podemos concluir que João Marcos devia ser o jovem rico Porque só ele saberia Que Jesus olhou para ele Para o jovem E o amou Antes de dizer Falta-lhe uma coisa Portanto João Marcos No caso Sendo aquele jovem rico Sentiu esse olhar de Jesus Este olhar Que expressou o amor de Jesus Se João Marcos era ou não o jovem rico Não importa tanto Mas Quer ele fosse aquele jovem rico ou não Ele sabia que Jesus o amava O amava O amava de verdade Olhando bem nos seus olhos Conforme sugere o original grego Disse-lhe que ainda faltava uma coisa Não ignore esse pequeno detalhe Neste diálogo de Jesus Não ignore a maneira como Jesus amava as pessoas Que passaram pelo seu caminho Enquanto viveu aqui Creio que isso aconteceu não apenas com Marta Maria, Lázaro e o jovem rico Mas com todo mundo Com os publicanos e pecadores também Como por exemplo A mulher samaritana junto ao poço de Jacó E também com os pecadores e publicanos Que participaram do jantar Que Mateus ofereceu a Jesus Depois que se converteu Marta e Maria se referiam a Lázaro Como aquele a quem amas É claro que isso também se aplica Aos discípulos que Jesus recrutou Você já reparou como o apóstolo João Se refere a ele mesmo no seu evangelho? O discípulo a quem Jesus amava Assim ele diz Encontramos esta referência no evangelho de João Cinco vezes Durante a crucificação de Jesus João ficou próximo à mãe de Jesus Jesus demonstrando amor e cuidado para com ela Incumbiu João, o discípulo que amava Da responsabilidade de cuidar dela João descreveu esta cena no seu evangelho No capítulo 19, versículo 26 Dizendo assim Quando Jesus viu sua mãe ali E perto dela, o discípulo a quem ele amava Disse a sua mãe Aí está o seu filho E ao discípulo Aí está a sua mãe No capítulo 20, versículos 1 e 2 João está descrevendo os acontecimentos Após a ressurreição de Jesus No primeiro dia da semana Bem cedo, estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro E viu que a pedra da entrada Ainda tinha sido removida Então correu ao encontro de Simão Pedro E do outro discípulo Aquele a quem Jesus amava E disse Tiraram o senhor do sepulcro E não sabemos onde colocaram Vocês não acham interessante a maneira Como João se refere a ele mesmo? É claro que nesta passagem Ele deixa implícito Que o senhor também amava Pedro Porque escreveu Pedro e o outro discípulo A quem Jesus amava A expressão O discípulo a quem Jesus amava Aparece mais uma vez Neste capítulo No versículo 7 Do capítulo 21 O discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro E no versículo 20 Do mesmo capítulo Lemos a mesma referência Pedro Voltou-se E viu que o discípulo A quem Jesus amava O seguia João tinha plena consciência De que Jesus o amava 60 anos depois De ter vivido com Jesus Ele ainda tinha Esta mesma consciência E escreveu o seguinte Na introdução do livro Do Apocalipse Ele nos ama E nos libertou Dos nossos pecados Por meio do seu sangue E nos constituiu Reino e sacerdotes Para servir a seu Deus e Pai A ele sejam glória E poder Para todos sempre Amém Podemos ver que Quando João conheceu Jesus Cristo Conheceu alguém que o amou Ele sabia que Jesus o amava Parece que João Não se conformava Com todo este amor Parece que ele vivia Empolgado com o fato De ser amado por Jesus Por isso ele se referia A ele mesmo Como discípulo A quem Jesus amava Vemos isso acontecer Do começo ao fim Do seu evangelho E no final ele escreveu Este é o discípulo Que dá testemunho Dessas coisas E que as registrou Deixe-me repetir Essa citação de João Feita 60 anos mais tarde Ao escrever o livro Do Apocalipse Que mostra a convicção Desse amor Ele nos ama E nos libertou Dos nossos pecados Por meio do seu sangue E nos constituiu Reino e sacerdotes Tenho certeza Que Jesus amou Todos aqueles A quem encontrou Pecadores e publicanos Pessoas tementes a Deus Os discípulos Que comissionou Para serem apóstolos E todos os que passaram Pelo seu caminho Todos foram amados Diante de tudo Isso que você acabou de ouvir Eu lanço O seguinte desafio Se eu perguntar Para você Qual é o pensamento Mais profundo Que você já ouviu Será que você vai responder Como aquele teólogo Jesus me ama Assim a Bíblia diz Outro desafio Você sabia que você deve ser Como Cristo Em carne e osso Você deve ser A encarnação De Jesus Cristo Ele deve viver Através de você Você deve viver Como Jesus Que amou Os pecadores E todos aqueles Que passaram Por sua vida Eu espero você Para o próximo programa Até lá Que lição importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será Grandemente abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra O que você ouviu aqui 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 O que você ouviu aqui